Tá aí rapaziada, olha lá, olha lá, ó, 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 tá aí rapaziada, sabia, sabia, assista até o final Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou tá testando aqui um bug junto com vocês Pra tá ganhando o Dinamitron, pra tá ganhando a skin especial que é o Dinamitron, rapaziada, que é essa skin aqui, ó Mostrando pra vocês, com certeza vocês já conhecem, e aqui está, o bug vai ser rapaziada, pra tá ganhando essa skin aqui, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também assiste até o final pra você não tá perdendo nada, tá bom? Porque se você fizer errado, obviamente vai dar errado e você não vai tá ganhando nada Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos lá, é, basicamente, você vai ter que, se você já tiver usado o giro grátis diário Porque todo dia tem um giro grátis, você deixa pra fazer esse bug no dia seguinte, tá bom? Pra chance dele tá funcionando, aumentar, beleza? Então o que que você vai fazer? Você vai tá aqui no, na parte, na interface normal Você vai clicar em personalizar, que aí vai ter lá as skins e tudo mais E agora você vai clicar na parte de... Dele, ó, você clicou em cima dele, ó Você vai ver que tá como se ele tivesse, como se ele fosse ativar Bom, você vai clicar em cima dele, rapaziada, duas vezes e vai sair bem rápido, ó Ó, cliquei, saí Ó, demorei um pouquinho, vamos fazer de novo porque eu demorei um pouquinho Vamos lá, ó Ó, rapaziada, você vai tá aqui normal, vamos lá Você tá aqui normal, certo? Bom, tá aqui normal, vamos lá Você vai lá em personalizar Clica em cima dele E agora você vai clicar em cima dele Não em cima ali do... do quadradinho ali onde tá ele, rapaziada Você vai clicar em cima dele aqui, ó Na skinzinha dele Duas vezes, tá, ó Ó, já vou até puxar a barra aqui, ó Duas vezes Saiu E agora foi um pouco mais rápido Bom, rapaziada Agora que você saiu Você vai fechar o Istanbul Guys Ó, fechou o Istanbul Guys Agora você vai abri-lo novamente Aqui, ó Tô abrindo ele aqui novamente Gente, o bom do Istanbul Guys é que ele não demora pra abrir, ó Ele abre bem rapidinho Bom, agora que você fez isso Você vai clicar nos prêmios Não é na loja, tá, pessoal? Você vai clicar ali, ó Prêmios gratuito Ó E, ó Clicou ali e vai abrir essa parte, rapaziada Nessa parte aqui você vai fazer isso três vezes, tá, ó Olha só, vamos voltar aqui, ó Tá aqui Fechou Ó Tá aqui de novo Fechou Duas Mais uma Tá aqui Aí Beleza Agora você vai sair E vai clicar ali na parte de configurações, ó, rapaziada Clicou na parte de configurações Vocês vão clicar Vocês vão mudar o idioma, tá bom? Vocês vão ver que o idioma de vocês vai estar o português e Brasil, tá bom? Então Como o de vocês vai estar esse Vocês vão colocar In English Que é em inglês, tá bom? Ali, ó Colocou ali, ó E vai tudo ficar em inglês Tá, rapaziada? Tá tudo em inglês Bom, você vai clicar de novo E agora você vai abaixar todo o volume, ó Todo o volume Tá bom? Abaixou o volume, ó Agora você vai sair do Istanbul Guys Ó, calma Saiu do Istanbul Guys Entra nele novamente E vai repetindo Vai repetindo Bom, rapaziada Depois a gente ter feito isso Agora a gente vai novamente Lá na parte de customize Para customizar E a gente vai estar clicando aqui, ó Em cima dele novamente Só que agora é só uma vez E agora sai voltar, ó Clicou Voltou Pronto Voltou E agora, rapaziada Vocês vão abrir a loja Fechar Abrir a loja Fechar Abrir a loja Fechar Abrir a loja Fechar Quatro vezes, tá bom? Fez isso quatro vezes Agora vocês vão clicar ali, ó Ó No ícone de configurações Lembrando, rapaziada Vocês tem que estar Desconectado do login, tá bom? Vocês não podem ter feito o login Nem pelo Facebook Nem pelo Pelo login normal Tá bom? Fez isso Você vai deixar a sua resolução No Set Setenta e cinco Aí eu passei Vai deixar no setenta e cinco Certo? E aí Depois que você deixou Essa configuração aqui, ó Em inglês Ó, ali tá em inglês O volume tá todos baixos Resolução setenta e cinco E o Pera aí, rapaziada E o servidor aqui, ó Servidor aqui Na Índia No último, no caso Você vai deixar no último Você vai esperar, ó Uns três segundinhos Vamos aguardar aqui, ó Um Dois Três Aí agora a gente fecha Estambulgado novamente Tá bom? E vamos lá entrar nele novamente Lucas, por que a coisa vai ficar fechando? Não sei, rapaziada É um bug Um bug gringo que eu vi E no No caso dele funcionou Espero que aqui no meu Funcione também Bom, vamos clicar aqui Na Aqui onde tá San Xanji Você clica ali Pra colocar em Na Europa Colocando na Europa Você Fecha aqui, ó Vamos sair daqui Muda a skin que você tá Pode colocar qualquer outra skin Tá, rapaziada? Mas tem que ter uma skin diferente Tá? Se possível Coloque em Uma da Da sua maior raridade Tá bom? Bom Mudamos agora Agora você vai fazer o que? Você vai clicar ali Na parte de De configurações E vai voltar pra Como era antes O O servidor aqui, ó Região Que é O South America Tá bom? Fez isso, rapaziada? Olha só Colocou aqui South America Igual era antes Agora você vai pegar A linguagem ali Vai colocar No No Japão Em Japão Em japonês Vai fechar Estambulguais, ó E entrar novamente Entrar de novo E agora, pessoal O que vocês vão fazer? Agora vocês viram Que tá tudo em inglês Vocês vão jogar uma partida Em inglês, não Tá tudo em japonês Vocês vão jogar uma partida Só que vocês tem que perder Rapaziada Não pode ganhar essa partida Entenderam? Vocês não podem ganhar Essa partida aqui Vocês tem que perder Se abrir propaganda Pode fechar, tá? Pode Pode fechar a propaganda Tipo, pode fechar O Estambulguais E entrar de novo Não tem problema Tá bom? Você tem que perder Você não pode ganhar Essa daqui, tá, pessoal? Ó, já vou até pular Pra cá Beleza Vamos ficar aqui, ó Perdendo aqui Toda hora Tá bom, rapaziada? Não pode ganhar Se você ganhar O bug vai acabar Dando errado Infelizmente É isso, ó Nós ficamos aqui, ó Até eles conseguirem Concluir, tá bom? Fica sempre se jogando Assim, tá, rapaziada? Não fica parado, não Porque lá no bug Eu vi que Acabou dando ruim Tá bom? Ó Pula aqui Beleza Ó Bora 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 Ó Continua, rapaziada Continua Ó Sempre se jogando Tá, rapaziada? Até eles conseguirem Finalizar lá O servidor ainda É o mesmo Não mudou o servidor Só mudou Você mudou Mas depois você volta Pro mesmo que tava Tá, rapaziada? Que no caso É o SUA Ó Eles só tão conseguindo Terminar lá Ó E aí Deu bom E aí Deu bom Deu bom pra eles, né? Porque no meu caso É que eu perdi E aí Acabamos perdendo Aí você vai voltar, tá, rapaziada? Não é pra ficar assistindo Nessa parte aqui Você vai minimizar, ó Minimizou Beleza? Agora você vai abrir de novo Ó Minimizou Abriu de novo Calma Minimizou Ó Pera aí, rapaziada E abriu de novo Três vezes, tá? Agora você vai voltar Ó Viram? Ó Deu uma lagadinha ali Vamos fechar aqui Pro caso que apareceu a propaganda Ó Entrou nesse tabogar de novo E olha só Vou mostrar aqui pra vocês Novamente Ó Pera aí Pera aí, rapaziada Aí Bom, agora você vai voltar O nome O nome não O A Não é localização É o idioma Que é nessa parte aqui, ó É o primeiro ícone, rapaziada Depois do Facebook, ó E aí você vai colocar ali, ó Português e Brasil Pronto Fez isso O estambulgar já vai estar Em português novamente Português brasileiro E aí, rapaziada Vocês não vão pela loja, tá? Vocês não vão É Ativar o giro aqui Pela loja Vocês vão Girar aqui a roleta Pelaquela parte ali, ó Onde tá ali, ó Prêmios gratuitos Tá bom? Clicou ali Agora você vai clicar aqui Automaticamente Tá, rapaziada? Deixa eu tirar um print aqui Caso eu precise fazer a capa do vídeo E, ó Pera aí Deixa só te sair Essa parte da barrinha aqui E, bom Bora lá Bora abrir E tá indo, rapaziada Ó Bora aqui, bora Será que vem? Será que vem? Será que vem? Será que vem? E, e, e 15 gemas é lucro 15 gemas é lucro demais, rapaziada Tá bom Easy peasy, rapaziada Easy peasy Quem não quer gemas? Não? E é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui É nóis Tamo junto E fui Tchau